Sei, amor, não foi tão bom assim A solidão te afastou de mim, amor Tentei te esquecer Sonhei com os nossos beijos Sei que você ficou aqui Amanhã vou Te encontrar, te amar, ter você Te tocar, te sentir, enlouquecer Nunca mais deixar o amor se perder Te encontrar, te amar, ter você Te tocar, te sentir, enlouquecer Nunca mais deixar o amor se perder São amores que com o tempo as dores De uma paixão e a solidão invade o sentimento E tudo se vai com o tempo E é só assim que como a fênix O amor renascerá em nós Te encontrar, te amar, ter você Te tocar, te sentir, enlouquecer Nunca mais deixar o amor se perder Te encontrar, te encontrar, te amar, ter você Te tocar, te sentir, enlouquecer Nunca mais deixar o amor se perder Te encontrar, te encontrar, te amar, ter você Te tocar, te sentir, enlouquecer Nunca mais deixar o amor se perder Nunca mais deixar o amor se perder Te encontrar, te amar, ter você Te tocar, te sentir, enlouquecer Nunca mais deixar o amor se perder